Go! Terapia! Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Ladies and gentlemen, and gentlemen. Quando atentos o telefone, cuidado. Cuidado. Pode ser um telefonema do Nilton. Que ser da manhã. Bonnie Nilton. E então? Bom dia. O telefonema de hoje chama-se Chatear um Benfiquista. Curiosamente, a pessoa mais benfiquista que eu conheço é Humberto Leitão, meu companheiro de escrita. E eu liguei-lhe para discutirmos um texto para hoje. Quer dizer, para ele era uma discussão sobre um texto. Para mim era um telefonema. Mas ele só vai descobrir isso agora. Quando tu puseres play, André. Humberto, como é que é? Dan Newton, como é? Estão bem, está? Deves estar para eu festejar, desculpa lá. Claro. Mas olha, eu queria fazer aí qualquer coisa. Um texto qualquer, ou resumir, ou tipo um resumo da época, ou os melhores momentos. Basicamente, eu queria também me ajudar-se a lembrar alguns momentos da época. Há pouco estava a ler ali sobre o jogo do Sporting, que é melhor, não sei o quê. Não, 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 melhor não. Mas ele... Não, 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 pode ser ele. Não é o melhor, não, não. O melhor ataque da prova é o do Benfica. E só não fomos a melhor defesa porque levámos um gol em casa. Não, 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 não. O artigo que eu li dizia que o Sporting, em termos de jogo, tinha mais qualidade. O jogo do Sporting, não sei o quê. Não, 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 não vais por aí, não, não, não. Não, não, não. Isso é... Pá, quem não tem a sua opinião, vai ter o resultado só e vai chegar campeão. Não. Mas tu se calhar estás ressabiado por causa do Jorge Jesus e lá, não sei o quê. Ressabiado, hein? Pá, ai, eu tampouco. Pelo amor de Deus, estás assim, há uma vez estava ressabiado. Também fico ganhando, pô. Então, estou ressabiado por quê? Estão a ficar comigo ou quê? Para mim, que estou de fora é como se ganhasse os dois. A diferença é tão pequena que é como se ganhasse os dois. Ah, pois, mas não é assim, caraças, mas não é assim, mas não é assim, só ganho um, caraças. Tá bem, mas ouve lá, que é dois pontos de diferença. É pá, f***, mas ouve lá, que no final dois pontos de diferença é o campeonato, caraças. Também sei que dois pontos é que nem conta. Vem. Ah, não conta. É o campeonato. Estás a fazer comigo ou quê? A diferença é entre seres campeão e não sair, caraças. Para mim, que estou de fora, é quase a mesma coisa. É isso, é isso. Ganhar os dois. Ah, sério, dois pontos é o suficiente para ser campeão, caraças. Eu não sei, só estou a ver a abordagem, percebes? Eu, para mim, como leigo, não vou dizer nada. Sim, mas estou a abordagem, não estou a abordagem. É a mesma diga-se a dizer que o Sporting é melhor. Estou a dizer que li, por exemplo, assim como li, com o Renato Sancho já tem para aí 25 anos e assim também eu, não é? Ah, tá, então o Renato Sancho tem o c***. Estás a brincar comigo? É um miúdo, porra, então é um miúdo. Está bem, é um miúdo, mas é tipo o Mantorras, não é? Já veio para cá com 40 e andava aí, percebes? Ah, estás a brincar, não? Estás a brincar. Estou 1.18 anos, não estás a beber a coisa, não? Eu percebo. Não liga-se a futebol, essa conversa agora vai ser um bocado estragada, não é? Estás viu? Um bocado estragada. Estava a partilhar o clipe. Estás a dizer que você quer dizer que o clipe, o que eu quis dizer? Pronto, ok? Estás aí eufórico com o Benfica também, não posso deixar que... Não, mas se eu estarei fórico, p***, não, não tem nada a ver com isso. Vai, não sou cego, não são cegos. Agora não vais fazer uma cena, pronto, ok, como quiseres. Faz uma cena honesta. Veto está bem! Mas vou dizer, não éstico, Benfica é campeão! Benfica é ganho. Benfica é campeão. Benfica é campeão. Benfica é campeão foi campeão. Porra uma escola que é dúvida. Benfica é campeão. Pronto. OK. E agora? E agora não se pode fazer que não é. Certo? Não é. Estás a me deixar numa situação no c******. Estou ficando com essa cena... Pah, não estou a perceber. Não estou a perceber o que onda agora. Não estávamos a perder essa conversa a tua parte. Não estávamos a perder essa conversa. É impecável comigo em todos os aspectos. Agora não estávamos a perder essa conversa. Estou contente de ser campeão. Não estávamos a perder isso, não estávamos a perder agora. A mãe agora deixa-me também desfrutar um bocado deste momento. Foi um ano inteiro que eu fui campeão, não é? Então vá, olha, então vai lá curtir e depois junta aí umas ideias. Vou já mandar, meia hora, meia hora, uma hora. Já manda as minhas ideias, mas não sei se serão iguais às tuas. Estou a aprender a estar e depois já vemos. Vá lá curtir, vá. Estou a ter agora, mas pronto. Vou fazer, vou fazer aqui o que fez. Paga um abraço. E a festa ainda há de fazer certamente dia 2 de junho no Porto, no Teatro Sá da Bandeira. Nilton vai lá estar. Dia 9 de junho na Covilhã, no Teatro Municipal. Café da Manhã. RfM. 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 RfM.